Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão 16 do segundo dia da prova discursiva. A questão fala assim. Uma roda d'água que gira a uma velocidade angular constante possui 20 reservatórios de volume de 5 litros cada um e raio, raiz de 3 sobre 3 metros. Sobre a roda está instalada uma calha que despeja água de densidade igual a 1 kg por litro, a taxa de 1,5 litro por segundo, conforme ilustrado na figura. Considere que essa taxa é a mesma com que os reservatórios são preenchidos e que eles fiquem completamente cheios ao passarem pela queda d'água. Qual é o tempo em segundos necessário para encher cada reservatório? Sabendo que a roda leva 80 segundos para completar uma volta, qual é a velocidade angular em radian por segundo? Então, a primeira questão, ele quer que você determine o tempo que ele vai demorar para encher cada reservatório deles. Então, ele disse o seguinte, vamos botar aqui para a letra A. Quais foram os dados que o problema deu? O primeiro dado que ele deu aqui é o seguinte, que ela enche as calhas a uma taxa de 1,25 litros por segundo. Então, isso seria o nosso fluxo de água, que é 1,25 litros de água por segundo. Certo? Aí, ele disse que cada calha, o volume de cada calha é de 5 litros. Então, a gente sabe que o volume é de 5 litros. E ele pede para você determinar o tempo para encher cada reservatório. Então, ele quer saber o tempo. Então, eu tenho que lembrar que fluxo é igual ao volume sobre o tempo. Ou seja, o tempo vai ser igual ao volume divididos pelo fluxo de água. Então, o tempo vai ser 5 divididos por 1,25. Isso aí vai me dar 4 segundos. Então, cada recipiente, cada calha, no caso, vai ser enchido em 4 segundos. A outra pergunta é, qual a velocidade angular? Então, eu tenho que lembrar que velocidade angular ela é igual ao espaço angular divididos pelo tempo. Então, eu posso lembrar o quê? Que velocidade angular é a variação do ângulo sobre o tempo. Agora, pensa o seguinte. Vamos lá, dados. Certo? Uma volta, ela corresponde a 2π radiano. Não é isso? Uma volta completa. E ele disse que ela leva 80 segundos para dar cada volta. Certo? Então, eu sei que a velocidade angular vai ser igual a 2π divididos por 80, que vai me dar π sobre 40 radiano por segundo. Acabei de descobrir a velocidade angular. E aqui em cima eu calculei o tempo. Respondi a letra A. Respondi a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, ela fala assim. Um reservatório, após ser completamente cheio, percorre um trajeto que corresponde a um ângulo de 60 graus, cujo seno vale raiz de 3 sobre 2, sem despejar água. A partir disso, esse reservatório estará alinhado com o eixo da roda e começa a despejar a água. Qual é a variação em módulo da energia potencial do volume V da água dada em joules, considerando g igual a 10 m por segundo ao quadrado durante esse trajeto? Considerando que essa energia possa ser convertida em energia elétrica, quantas voltas a roda deve dar para gerar 50 kWh de energia. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro a primeira pergunta da letra B. Ele falou que quando o reservatório está cheio d'água, ele desce até esse ponto aqui, onde a gente tem o início do despejo da água. Então, se eu for pensar nessa figura aqui, eu preciso saber qual é essa altura aqui para que eu possa calcular a energia potencial que ele está pedindo. Não é? Então, pensa comigo. Se a gente considerar que essa distância aqui é o R, quanto que vale essa altura? Ah, bola! A gente pode pensar assim, se esse aqui é o eixo horizontal, esse cara aqui é o raio, aqui vai ser a altura. Então, a altura, e aqui é o raio, e aqui vai ser o ângulo de 60 graus. Ele disse aqui, certo? Quanto que vale o raio dessa roda? Ah, bola! O raio da roda, a gente sabe que ele vale raiz de 3 sobre 3, não é? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou botar aqui, dados, certo? O raio vale raiz de 3 sobre 3. E quanto que vale o seno de 60 graus? A bola vale raiz de 3 sobre 2. Ah, beleza! Então, e aí a gente pode dizer o seguinte, que seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, seno de 60 graus vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, H sobre raio. Então, eu posso dizer que o H vai ser o raio vezes o seno de 60. Então, eu sei que o H vai ser igual a raio raiz de 3 sobre 3 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai me dar 3 sobre 6, que é igual a 0,5 metros. Achei alto, por exemplo. Aí, agora, eu posso determinar a minha energia potencial, certo? Lembrando que a energia potencial é igual a MGH. Então, vamos pegar mais uma vez quais são os dados que a gente vai usar para resolver isso aqui. A gente calculou que a altura é igual a 0,5 metros. A gravidade, a gente sabe, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E quanto que vale a massa? A bola. A massa, ele falou o seguinte, que o volume de água é igual a 5 litros, mas 1 quilo é igual a 1 litro. Então, eu posso dizer que a massa vale 5 quilos. Então, a minha energia potencial vai ser 5 vezes 10 vezes 0,5. A energia potencial vai ser de 25 joules. Achei a minha energia potencial, que o problema pediu. Agora, a energia total, vamos botar assim, a energia total em 20 voltas, ela pode ser dada da seguinte maneira. Se em uma volta ela produz 25 joules, em 20 voltas, ela vai produzir x. Então, eu sei que o x vai ser 20 vezes 25. Eu sei que ele vai produzir 500 joules a cada volta. Beleza? Só que o problema agora, ele está pedindo o seguinte, considerando que a energia possa ser convertida em energia elétrica, quantas voltas a roda deve dar para gerar 50 kWh de energia. Então, pensa, se ele falou que a energia é de 50 kWh, ou seja, 5 vezes 10 a 4ª watts hora, mas aqui está em joules. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar 5 vezes 10 a 4ª vezes 3.600, que aí eu vou transformar isso aqui em joules. Então, 5 vezes 10 a 4ª vezes 3.600 vai me dar 180 vezes 10 a 6ª joules. E aí, agora, o que acontece? acontece que o número de voltas vai ser a energia divididos pela energia potencial. Então, eu posso dizer que o número de voltas vai ser 180 vezes 10 a 6ª divididos por 500. Então, eu sei que o número de voltas vai ser 0,36 vezes 10 a 6ª, ou seja, 3,6 vezes 10 a 5ª voltas. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço! 8!